Olá, meu nome é Lígia Maria e hoje eu vou começar uma minissérie sobre esta obra aqui. Bem-vindo ao Inferno, a história real de uma das vítimas do ex-médico e estuprador Roger Abdelmacy. Eu estou aproveitando a série da Rede Globo que fala sobre a história e eu vou contar também a minha versão sobre isso, a versão da primeira vítima que falou sobre a violência sexual que ela sofreu em seu consultório. Você deve estar estranhando, se você acompanha o meu canal, que eu interrompi todos os trabalhos que eu estava fazendo anteriormente. Eu estava fazendo uma minissérie sobre bullying, sobre Amanda Todd, que aliás eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu preciso falar sobre isso agora, que a Rede Globo resolveu finalmente lançar essa série. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso é, Vana Lopes, como eu disse, é a primeira vítima do monstro a denunciar. Ela sofreu violência sexual, ela acordou no ato do estupro que ele estava fazendo contra ela, porque ela estava sedada, e ela correu para a delegacia imediatamente. Mas eu quero contar quem é Vana Lopes para você primeiro. Vana Lopes nasceu em Diamantina, Minas Gerais. Ela se casou e foi estudar estilismo e foi para São Paulo. Ela não conseguia engravidar naturalmente e adotou uma menina de seis anos. Mas aí ela queria ser mãe, ela queria realizar o sonho. E foi aí que o monstro apareceu em sua vida. Eu vou pedir para você me seguir no Instagram, que é Lígia Maria Palestrante, e aguarde o próximo vídeo, porque essa série, se der certo, se houver audiência, se transformará numa série longa. Muito obrigada. Tchau.